Ha ha, então vai! Que vai pra treta, a boleta, a boleta, onde é R300, o festival de... Sorata... Agora é o que? Você tem que fazer sexo? Nossa, uma vagabunda, abre essa merda! Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Vamos dançar tudo nu, tudo nu Tudo com o dedo no cu, menos eu Tudo com a bunda de fora, é agora Você disse que dava e não deu Espora no pé, tá tinindo, tá tinindo Pica no cu, tá sumindo, tá sumindo Larga teu marido, mulher, e vem foder mais eu Teu marido é bom, mulher, mas não fode como eu Esse programa aqui tá uma porra Seu marido é bom, mulher, e vem foder mais eu